e aí é tudo que o volume que tinha que ele coquinha lá é um coquinho píganos É legal que este pericona este peri bastante. Estes com o que é perigo. Está de parecer grosso. Está de parecer grosso. Está de parecer grosso. Estes peri bastante. O que tem que comer é só o que eu acho. Não dá quebrar ninjosa. Travaj-te a chastra, vai-te a te visir. Não dá quebrar ninjosa. Na mão que tem, na mão que tem. Não dá quebrar ninjosa. Onde é um café de cozinhada? Tem que te fra. Chapa, não chame de chapa. Não dá quebrar ninjosa. Cidada. Cidada. Que é um café. Esqueciou. Não dá quebrar. E o poteiro? É um bom. O que é? O que é assim? Cidada. Parceiros CyberAndrade, o mundo virtual nas tuas mãos GD, assistência móvel Seu telemóvel em boas mãos São Vicente, por Not an experience Memory Mónica's, Delicatarte Espalhando doçuras por aí